O que o Ministério Público de Minas Gerais obteve do Tribunal de Justiça o deferimento de pedido liminar para restabelecer a prisão preventiva de dois homens denunciados por feminicídio e estupro. Isso na querida cidade de Patinga. Eles são acusados de terem estuprado e matado Emanuela Souza Lima Ribeiro, de 22 anos, essa que aparece nessa imagem aí, né? Que deixa saudade para os familiares, naturalmente. A gente vai repercutir esse caso, remexendo o baú da família aí, né, Gisele? Mas é a Justiça prosseguindo, né? Pois é, Nico, olha só, vou contar essa história que aconteceu desde abril, né? Este crime contra a Emanuela Souza Lima Ribeiro, de 22 anos, foi registrado em abril. Ela foi estuprada e depois asfixiada. E a época deste crime, Nico, dois homens, um de 29 e outro de 52 anos, chegaram a ser presos suspeitos pelo crime. A época, eles tiveram a prisão temporária convertida em preventiva. Porém, a vara de execuções penais do Tribunal do Júri da Comarca revogou a prisão por suposto excesso de prazo na produção das provas. O Ministério Público recorreu, alegando que os suspeitos poderiam cometer outras ações criminosas, porque eles têm várias passagens pela polícia e também corria risco de fugir daqui da comarca. Eles são acusados pelo Ministério Público de crime de feminicídio praticado contra a Emanuele e também com quatro qualificadoras e, além disso, estupro coletivo. No recurso, o Ministério Público enfatizou que as denúncias, se acolhidas, podem resultar aí num total de 40 anos de reclusão. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público e considerou, inclusive, que não houve excesso de prazo na produção, na fase de produção das provas. Então, converteu a prisão preventiva deles e decretou a prisão preventiva dos dois suspeitos. De acordo com o Ministério Público, a informação recebida agora há pouco pelo promotor de justiça Jonas Monteiro, que é o autor da denúncia, um dos suspeitos já se encontra preso. Nico, volto com você. Obrigado, Gisele. A defesa alega lá a questão da prisão preventiva, não ser necessária de lação de prazo. Porque, normalmente, a defesa vai dizer que os acusados não vão opor à investigação, vão contribuir com a justiça. Mas o Ministério Público tem o direito de entender que é importante que eles permaneçam presos. É isso que a Gisele está repercutindo aqui. Agora é aguardar o desdobramento disso. Eu falei há pouco, quando chamei a Gisele, que a gente acaba mexendo no baú da família, porque tem sentimento nisso, a família. Cada vez que esse assunto vai sendo tocado, a família ressente essa dor, mas até que a justiça seja feita, aí que vem esse bálsamo sobre a família. A presença dela de volta nunca mais teremos, nem os familiares, nem os amigos. A gente lamenta muito. Foi um episódio muito triste, estupro, e a morte, consequente morte. É coisa trágica. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela está de volta aqui no BGE. E a gente acompanha até o final, né? É, o caos aqui não fica esquecido, não.